Música Meu nome é Guilherme, sou fundador e editor-chefe do Papo de Homem. A gente está aqui com toda a equipe, fotógrafo, Jader, o Felipe, o gerente de projetos do Cambiag, todo mundo do Papo de Homem está aqui. E a gente preparou um dia super especial para vocês. A gente está muito feliz de ver tantos homens e tantas mulheres. Não vieram só os homens. E a gente montou um roteiro hoje em torno da pergunta central que estava no texto de divulgação do evento e no e-mail que vocês receberam ontem. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Eu vou gastar alguns minutos, antes de convidar os primeiros palestrantes, fazendo uma breve introdução. Por que a gente escolheu esse tema da parceria? A gente nota que hoje tem muitos homens sofrendo em silêncio. Em relação de saúde, questões emocionais, paternidade, trabalho, sofrendo com dinheiro e muitas vezes sem ter com quem falar. A gente nota isso em todos os eventos que a gente tem feito há dez anos. Então, muito do que a gente planeja fazer aqui hoje é oferecer sementes para vocês. Não é um dia só para vocês verem palestras e falas passivamente. A gente vai ter uma série de atividades específicas e usos específicos para o envelope que vocês têm. Espero que não tenham preenchido tudo ainda. Dá tudo cuidadosamente pensado. E o que a gente precisa, acima de tudo, é da disposição e presença de cada um para fazer esse dia acontecer. Então, antes de tudo, eu queria agradecer demais aos nossos patrocinadores Natura e Philips. Vou contar um pouquinho de cada um. Natura Homem começou uma relação com a gente em maio. A gente tem seguido junto de maio até agora, produzindo conteúdo, pensando estratégias em conjunto. Eles nos ajudaram a fazer o evento de paternidade em agosto. Então, a gente tem construído um percurso de transformação de masculinidades em conjunto. E eu creio que essa é uma visão compartilhada também por Philips. Não à toa tem um stand de conjunto ali. E não é de brincadeira barbearia, pessoal. É para vocês usarem mesmo. Quem quiser fazer a barba, pode fazer a barba mesmo. Então, eu agradeço muito aos dois, porque isso nos permitiu ter um local como esse, uma estrutura assim. O espaço Moani foi escolhido a dedo. O jardim tem jabuticabeira, palmeira, pau-brasil. Não sei se vocês acham isso interessante. Eu acho fascinante. A gente gastou um tempo querendo escolher um local acolhedor, uma casa que fizesse sentido. Então, faço esse agradecimento inicial. Agora eu vou passar alguns dados sobre o que está acontecendo com os homens e depois fazer uma atividade para a gente esquentar. Bom, papo de homem. Todos conhecem? Sim! Que bom. Fabiano? Pode ir adiante. De onde a gente tira o que faz a nossa força motriz? De onde a gente tira os insights, dados? Não é só de internet, não é só de pesquisa online. A gente faz encontros presenciais há 10 anos. Isso daqui foi o Homens Possíveis do ano passado. Outras imersões. Rodas de conversa. Isso daqui com líderes empresariais. A gente conversando com diretores de RH de várias empresas sobre o que está acontecendo com os homens, sobre equidade, sobre como construir relações mais amorosas, construtivas e saudáveis na prática entre homens e mulheres. Consultoria para empresas, coletivos. A gente vai em escolas. Curso de equilíbrio emocional. Tem gente da primeira turma aqui. Alô, JP? Tem gente da segunda turma aqui. Estou vendo o baga ali. Curso de equilíbrio emocional para homens. E é muito interessante, porque, por exemplo, nesse último, teve uma pessoa que foi inscrita pela esposa. E no primeiro, um que foi inscrito pela ex-namorada. Então, as mulheres andam superinteressadas em enviar os homens para esses encontros. E tem sido bem bom. Outra cena do Homens Possíveis, do ano passado. Esse foi um workshop com a liderança da Ambev. Vamos adiante. Então, tudo isso só para dar um contexto, que o que a gente realmente faz é estar aqui com as pessoas. O Papo de Homem é sobre isso. Não nasceu para ser um grande veículo de mídia, não nasceu para ser um grande negócio, nasceu para ajudar a transformar as masculinidades. Esse é o propósito de tudo o que a gente faz. Há 11 anos. A gente completou 11 anos, segunda-feira, agora. Adiante. Então, agora eu vou coletar, não. Eu vou oferecer alguns dados que a gente encontrou depois de conversar com mais de 20 mil pessoas no Brasil inteiro. Talvez algumas pessoas aqui tenham visto a gente mencionar esses dados antes, mas eles vão dar um pouco de base para a nossa conversa. Se vocês tivessem que estimar quantos homens em cada 10 não fala com os melhores amigos sobre medos, sentimentos e maiores dúvidas, quantos vocês chutariam? Sete. A mostragem nacional. Quantos homens em cada 10 gostariam de cuidar melhor da própria saúde? Quantos? Pode falar outro, pessoal. Oito. A mostragem nacional. Os homens no Brasil vivem sete anos a menos do que as mulheres. E é algo coerente com o restante do mundo. Algumas variações, mas, de maneira geral, os homens vivem substancialmente menos. Quantos homens não gostariam de se sentir responsáveis pelo sustento financeiro da casa em cada 10? Nossa, eu escutei 10, 7, 5, 2. 5. Essa pergunta, eu acho que ela ilustra um processo de transformação acontecendo. Porque, enquanto tem metade que não quer saber dessa mudança, tem metade que já considera. E não é uma mudança fácil de acontecer também, mas acho que é um dado representativo. Vamos adiante. Cinco em cada dez homens gostariam de se expressar de modo menos duro ou agressivo. Não sabem como. A gente vê relatos disso todo dia nos nossos encontros. Oito em cada dez se preocupam com a aparência, evitam discutir o tema e falam que as mulheres é que são vaidosas. Eles não. Vamos adiante. Cinco em cada dez gostariam de ter mais tempo para se dedicar a hobbies e prazeres da vida sem ser julgado como frouxo ou pouco ambicioso. Isso é interessante porque é um outro lado da moeda da conversa de ambição. Porque, enquanto as mulheres recebem menos estímulo, de maneira geral, os homens recebem um excesso de estímulo. Eles têm que ser vencedor, têm que ser campeão. Adiante. Cinco em cada dez gostariam de explorar mais a própria sexualidade. E não faz isso por medo de ser julgado. Vamos adiante. E agora eu vou passar um videozinho que condensa um pouco disso. Você realmente sente que o céu está caindo em nós se fazemos algo sobre a forma que estamos sendo raisede. É realmente um estereto superficial. E se você se abriu um pouco mais um pouco, você encontra que o tradicional brilhante de masculinidade é um brilhante de self-destrução. O tradicional masculinidade de masculinidade é um brilhante de masculinidade. É um brilhante de masculinidade porque ele é totalmente orientado à performance. E quando você é orientado à performance, você é doomed a hit impasse points e então o anxiety começa a come in. Em geral, eu poderia analisar um brilhante de masculinidade e mostrar para você como você tem que chegar um ponto de impasse de self-destrução. A CIDADE NO BRASIL Tem algumas coisas interessantes sobre esse vídeo. Eu sei que nem todo mundo conseguiu ler a legenda na distância que está. Mas é um vídeo que fala sobre a maneira autodestrutiva com que muitos homens vivem. E ele tem um trecho de um documentário espetacular chamado The Mask You Live In. Inclusive o Ivan, que vai ser o primeiro a pegar o microfone quando eu descer daqui, queria recomendar esse documentário. Então, aproveito para dar essa ênfase. Anotem, pessoal. Está no Netflix. É um documentário sobre como os meninos estão sendo criados hoje. Alguém já assistiu aqui? Só para eu saber. Uau! Bom, a outra metade que não viu, assista. É superinteressante. A máscara na qual você vive. The Mask You Live In. Isso desemboca em uma representação visual da masculinidade conhecida como caixa do homem. Dentro, tudo o que é usualmente esperado. Aguenta o tranco, forte, poderoso, viril, sempre com um plano. Fora o que usualmente não se quer escutar. E o que isso cria? Isso cria uma identidade frágil, uma identidade tensa, que a todo momento precisa se provar. Isso leva à tensão que desemboca em outros dados, como quase quatro vezes mais suicídios do que as mulheres no Brasil. Essa linha vermelha representa a mortalidade dos homens ao longo do tempo. Essa linha onde está a minha mão é a mortalidade das mulheres. É um. E ali é a idade ao longo da vida, de zero até 80 anos. Deu para entender a lógica? Basicamente, o que essa barriga vermelha está dizendo é a partir dos 10 anos, os meninos começam a morrer muito mais de causas não naturais. Com 20 anos, um homem tem quatro vezes e meia mais chances de morrer de causas não naturais do que uma mulher no Brasil. Se for um homem negro, a tendência é ser muito maior, por índices associados à violência, homicídios. Basicamente, entre os 10 e 30 anos, tem essa barriga. É um período de autoafirmação, muitas vezes, de construção de identidade. Só lá por volta dos 60 anos, os homens vão passar até uma taxa de mortalidade próxima das mulheres de causas não naturais. são nove em cada dez mortos no ambiente de trabalho, 96% da população prisional, e tudo isso só para plantar uma semente, antes de eu passar a bola, que é talvez gênero no poder não conte a história completa. Eu proponho aqui uma visão que tem sido estudada já em outros locais há algum tempo, que é interpretar o masculino como um gênero de extremos. Porque, ao mesmo tempo que tem uma imensa quantidade de líderes políticos e econômicos, lotos, cemitérios, prisões. Se mata, mata outros homens, mata, violenta, estupra as mulheres. Então, como é que a gente pode transformar? Como é que a gente pode ter relações mais construtivas consigo mesmo e com os outros? Esse é o objetivo do dia. E agora, já estou aqui tempo demais, vou convidar o Ivan, em seguida vai vir o Túlio. O Ivan Martins é jornalista, tem uma coluna deliciosa na época, que eu acompanho sempre. A gente o entrevistou para o nosso documentário Precisamos Falar Com Os Homens. E ele vai abrir aqui com uma fala de 15 minutos sobre esse tema. O que está acontecendo com os homens hoje e como podemos construir melhores parcerias na prática. Em seguida, o Túlio Custódio vai ter mais 15 minutos e depois a gente vai ter meia hora de conversa conjunta com as perguntas de vocês. Eu fiquei muito impressionado, porque nesse documentário veio ao encontro de muitas coisas que eu pensava e já tenho dito, escrito esparsamente, e eles concentram. E essa coisa principal é que masculinidade, como a gente a define hoje, tem a ver demais, excessivamente, com uma noção de agressividade. Quem já viu o documentário sabe do que estou falando, quem não viu deveria assistir, porque é realmente muito interessante. Como essa noção de masculinidade define, ela é definida por uma ideia de agressividade, que é essencial à existência masculina desde pequenininhos. Então, eu queria partir desse ponto para falar da ideia de parcerias, que é a sugestão do nosso encontro. E eu queria começar ligando a ideia de masculinidade e a ideia de parcerias, contando uma história, que eu acho que junta algumas coisas. Eu estava outro dia caminhando, era de manhã, acho que antes das 10 da manhã, e eu estava caminhando pela doutora Arnaldo, no trecho ali perto de onde eu moro, aquele trecho da doutora Arnaldo, depois do viaduto, onde tem as árvores, onde tem a igreja, não é o trecho mais movimentado da doutora Arnaldo. E ali eu estava passando em frente à igreja, estava chegando a passar em frente à igreja e tem uma ruazinha ao lado dela. E lá tinha um casal encostado num muro. Era um sujeito alto, grandalhão, assim, bem vestido, e ele estava falando com a moça, pegando ela pelo braço e falando visivelmente alterado com ela. E a moça, ali do lado, sendo segura, com uma cara meio assustada, mas parecia ser uma conversa, era uma coisa que estava no limite, entre isso aqui é uma agressão ou isso aqui é uma conversa entre gente que está exaltada. De qualquer maneira, eu fui passando, olhando, olhando, olhando aquilo, e sabem o que eu fiz? Eu não fiz absolutamente nada. Eu olhei aquela cena e continuei a minha caminhada. Angustiado. Angustiado, mas incapaz de interferir. E aí isso me remete a essas coisas de ser homem, que eu acho que estão todas localizadas nessa cena. A primeira era o que estava acontecendo ali, entre aqueles dois, àquela hora da manhã. parecia ser uma coisa potencialmente violenta. Parecia ser uma coisa que estava no limite de uma agressão. Uma coisa que merecia, talvez, ser interrogada. Eu ou qualquer um dos passantes poderia ter passado lá, parado e falado e falado, escuta, está tudo bem aqui com vocês? Está legal essa... Está tudo bem, enfim. Fazer uma presença. Tentar interferir. Mas eu não fiz isso. Eu não fiz isso porque eu tive medo. O sujeito era grande, parecia bravo. E eu falei, não é uma coisa racional, mas você tem medo. Você fala, pô, eu vou me aproximar ali, vou interferir nessa história, eu não conheço as pessoas, posso não ser bem-vindo, a própria moça pode não gostar, o cara está agressivo, eu posso apanhar. Medo. E aí eu segui adiante. Mas segui adiante angustiado, e até hoje, isso faz alguns meses, eu me pergunto e me critico. E um pedaço de mim fica bravo comigo por causa da minha covardia. Porque, como homem, a gente é ensinado que a gente não tem medo. Você vai lá e age, você vai lá e atua, você vai lá e interfere, você se comporta como homem. Como homem significa sem medo. Só que isso não é verdade. Só que isso não é verdade. Então, tem dois elementos aqui em choque. Uma exigência do bom senso, da vida social, e mesmo da minha masculinidade, exigindo que eu interferisse ali naquela cena. Aí isso eu ponho o meu medo. E eu não tenho coragem de interferir. E aí eu fico me criticando durante muito tempo. Mas tem um outro aspecto da masculinidade que estava acontecendo naquela discussão ali. Por que o sujeito discutia com a amiga, com a namorada, com a mulher dele, daquela maneira agressiva, segurando ela pelo braço daquele jeito? Por que ele se dá o direito de fazer isso? Por que ele não discute com ela de outra maneira? Que força é essa? Que consentimento social é esse que nos leva a agir dessa maneira em relação às mulheres? E não só em relação às mulheres, mas em relação a outros homens também. Que é essa necessidade de se afirmar pela violência. Não só pela violência verbal, que já é um limite avançado de violência. Quem já foi insultado sabe o que é isso. A violência física. Por que a gente é instado a agir com violência física? Em algumas ocasiões. Em muitas ocasiões. E por que a gente, quando não age com violência física, fica se censurando? Eu conto uma outra história. Eu estava outro dia em uma festa e chegou a polícia. Era cedo, não passava das 10. Em geral, a polícia é mais tolerante, passava pouco das 10. Mas encostou um carro de polícia e, quando eu vi as luzes, já tinha saído minha namorada para falar com a polícia e a outra moça, que era a dona da casa. As duas estavam razoavelmente bêbadas. Eu estava um pouco menos, falei, é melhor eu ir lá. E fiz bem, porque elas já estavam, já chegaram meio gritando com a polícia. E eu fui contemporizar. Fui lá, falei para o cara, olha, tal. E o policial já ficou puto que elas chegaram gritando e ele já estava agressivo. Foi uma confusão. E sim, foi uma meia hora de conversa da qual, boa parte dela, eu gastei acalmando a polícia e dizendo, olha, está tudo bem, a gente está aqui, é só uma festa de aniversário, a gente estava cantando, porque era hora do bolo, daqui a pouco eu vou marchar. Mas, enfim, foi uma conversa civilizada com eles sendo muito agressivos, eu contemporizando, depois de 10 minutos eles foram embora. As pessoas em volta acharam que eu tinha agido muito bem. Eu fiquei achando que eu tinha agido mal. Falei, porra, o cara foi agressivo comigo daquele jeito, por que eu deixei? Por que eu não fui agressivo? Olha como a gente opera. Você está lá numa situação que tem dois policiais armados com os maus bofs da PM de São Paulo, que a gente conhece quais são. Me desculpe se tem alguém aqui da PM, o pessoal age com muita agressividade, normalmente. Aí você vai lá e consegue, na conversa, segurar uma situação que podia ter potencialmente tensa, evita uma colisão de frente. E o que você faz? Em vez de ficar feliz com isso, se sentir bacana, você fica se sentindo um bosta, porque você deixou o PM ser ríspido com você e você não reagiu à altura. Como é que você reage à altura diante de dois homens armados com farda? Você apanha, leva um tiro, é preso, acaba a festa. Quer dizer, olha as emoções que estão em jogo dentro de um homem supostamente civilizado, de 57 anos, que já passou daquela curva que o Guilherme mostrou, onde a gente morre por impetuosidade ou burrice. No entanto, esse sujeito que morre por impetuosidade ou burrice está aqui dentro de mim, clamando que eu faça coisas absolutamente estúpidas. Como confrontar dois PMs. Ou me censurando numa situação muito mais duvidosa por não ter interferido numa briga de casal na rua, e que essa, de fato, é uma coisa muito mais duvidosa. Eu poderia, sim, sem risco, ter ido lá e interferido ou não. Não poderia. Mas, de qualquer maneira, eu estou querendo falar disso. Dessa agressividade, desse sujeito masculino, hipertrofiado, que fica a gente, de nós, exigindo que nós façamos coisas agressivas, e, ao meu ver, irrazoáveis. Então, como é que a gente... Primeiro, antes de como a gente lida com esse sujeito, eu acho assim, é dimensionar a importância que isso tem no nosso mundo. Eu acho que a gente não consegue transformar o mundo, a gente não consegue transformar o mundo à nossa volta, e o mundo numa larga escala, sem algum tipo de agressividade, sem algum tipo de violência simbólica, sem algum tipo de confrontação. Essas coisas fazem parte da nossa existência. se a gente senta passivamente e deixa que tudo aconteça e tudo se passe por nós e tudo se faça contra nós, a gente está ferrado. A gente tem, como pessoas, e como sociedade, e como grupo, a gente tem que se colocar socialmente para conseguir que haja mudanças, para conseguir que a nossa própria vida mude, para conseguir que as coisas ao nosso redor se alterem. A gente tem que ter algum grau de... algum grau de interferência sobre o mundo. Isso se dá, às vezes, de uma maneira agressiva, não precisa... Agora, é agressividade, sim, mas agressividade tem várias maneiras de se manifestar. Simbolicamente, por exemplo. Então, o que eu quero dizer com isso é que eu acho que existe um grau de agressividade que a gente precisa exercer sobre o mundo, na relação com o mundo, e essa agressividade é uma coisa externa. E a gente tem uma outra coisa interna, que é na nossa subjetividade, na nossa vida íntima, que ela também tem um lugar, mas que esse lugar, na vida dos homens, é hipertrofiado, ele é exagerado. Então, a gente precisa aprender a usar, eu não saberia como, mas a gente precisa aprender a usar, a nossa agressividade ou a nossa coragem ou a nossa disposição de agir de um jeito que seja não destrutivo, para nós e para as pessoas que estão em volta, e para a sociedade em que a gente vive. Porque hoje a gente usa a agressividade contra nós mesmos, contra os demais, num processo intrapsíquico arrasador e destrutivo, e num processo social que é terrível. Isso que o Guilherme... A estatística que o Guilherme mostrou aqui de mortes, os homens que morrem, agora, a lembrar, nos Estados Unidos, não deve ser diferente daqui, 90% dos assassinatos são feitos por homens. E os homens não só morrem, eles matam. Eles matam as mulheres, eles matam a si mesmos. Então, tem uma dose de violência se exteriorizando que não sai do nada. Ela é um componente da cultura, mas ela está dentro de nós. Então, a gente tem que aprender a lidar com ela. A gente tem que aprender a falar... Eu estou estudando psicanálise, então você aprende na primeira aula que você simplesmente não acaba com a violência, com a sua violência interior, por uma questão de vontade, por um ato de vontade. Isso não é assim. Há processos. Mas a gente precisa, como indivíduos e como sociedade, a gente precisa se engajar nesses processos, de reciclar e processar a nossa violência para evitar que ela se volte contra nós, contra quem está em volta, contra as pessoas que a gente ama, contra os nossos filhos, contra as nossas mulheres, e depois contra a sociedade humana em geral. Se você tem um sujeito dentro de você que diz que se você não resolve as coisas com violência, você resolveu que nem um viadinho, aí fodeu. Você fica estimulado a agir com violência o tempo inteiro, para se sentir homem. E é dramático isso. Enfim. Aí, voltando à questão das parcerias, que é o que nos traz aqui. Eu queria propor o exercício de uma parceria com um pedaço de nós que está dentro e está fora, que é o pedaço feminino de nós. Eu acho que essa é uma parceria que cada um de nós, homens, poderia fazer. É fazer uma aliança com uma parte de nós que é muito rejeitada desde criança, que é o quadrinho do que está fora na caixa. É a coisa do viadinho, o pulso americano, o sujeito que é delicado, o sujeito que se importa, o sujeito que chora. A gente precisa, internamente, homens, de uma aliança muito real com esse elemento da nossa personalidade, que está lá, que está lá em todo mundo, que está lá dado pela mãe, que está lá transmitindo pela irmã, que está lá estimulado pela mulher que você ama. Se for uma mulher com a cabeça boa, porque ela também pode ficar te estimulando a ser uma besta machista. Isso também acontece. As doenças têm dois lados. Elas se expressam em uma complementaridade. Então, a minha proposta é essa, que a gente reflita hoje, e reflita com o passar do tempo, preste atenção nesse seu lado feminino, porque esse é o nosso lado. Esses aspectos mais sensíveis e delicados da nossa personalidade, esses aspectos menos impositivos, eles nos permitem fazer uma aliança externa, que é fazer a aliança com o mundo feminino, que está, obviamente, em expansão ao nosso redor, e que a gente não vai, não deve, e não conseguiria deter por um ato de vontade. Existe uma expansão do universo feminino, das exigências femininas, da presença feminina, e é mais fácil para a gente, como homem, aceitar isso, a ocupação dos espaços, que elas fatalmente farão, e já estão fazendo, se a gente estiver em aliança com elas, e essa aliança implicar um reconhecimento nosso. Se essa aliança reconhecer, se nós conseguirmos reconhecer que a expansão do feminino no mundo, ela corresponde, ela poderia corresponder a uma expansão do feminino dentro de nós, porque isso é importante para a gente. Aquela estatística de 50% dos caras quase que não querem mais ser os mantenedores solitários da casa, esse espelho é uma realidade. Se as mulheres ganham mais poder, a gente pode fazer isso. A gente pode sair de um mundo em que você tem que ser o reizinho, o dono, o imperador, o macho, o alfa, e você pode ficar em um universo sem que você seja mais confortável com você mesmo. O que é que você quer ser? O feminismo, como diz a Shimamanda Adichie, liberta os homens para ser o que eles quiserem ser, que não é necessariamente essa figura de macho, alfa, agressivo e mantenedor. A gente pode ser outro tipo de homem. Mas, para isso, precisa de uma aliança com as mulheres, e precisa de uma aliança conosco, com o nosso aspecto feminino. Era isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, Ivan. Bom dia a todos e todas. Muito bom ver mulheres aqui. Masculinidades é um tema que eu tenho falado muito sobre, especificamente masculinidades negras. Aliás, é até interessante, faz muito tempo, faz um tempo até que eu não falo com homens brancos sobre masculinidade. Acho bom voltar depois de muitas reflexões e coisas que eu tenho feito e escrito. Então, é bom estar aqui com vocês para falar sobre esse tema. A pergunta que foi colocada para nós, para essa conversa aqui de manhã, é basicamente como o homem está hoje e como a gente pode traçar parcerias. Então, pensei em algumas coisas para se falar em relação a isso. Como o homem está hoje? Eu diria que bem. Bem. Está muito bem. Os índices de assassinato, os índices de suicídio, os índices de violência, são índices que dão sentido a um tipo específico de masculinidade que foi conformada historicamente na nossa sociedade. Uma masculinidade que não é só de recorte de gênero, mas ela também fala sobre raça, ela também fala sobre classe, ela também fala sobre território. Portanto, o homem como ele está hoje está muito bem. O homem se matando, homens, principalmente negros, sendo assassinatos e presos, o índice de violência contra as mulheres aumentando, o índice de estupros aumentando, o homem está muito bem. Esse projeto de civilização de masculinidades, que é eurocêntrico, que é branco, historicamente colocado, e mais do que isso, é colonialista, ele está funcionando, ele está indo muito bem. Então, quando a gente se coloca a questão de masculinidades, a gente tem que, eu acho, a gente tem que se colocar a questão numa perspectiva muito mais ampla do que a gente vem discutindo, que é do mundo da performance. A gente precisa colocá-la como uma questão ética. Por quê? A discussão de masculinidades na perspectiva de gênero enquanto uma performance, ou seja, como eu performo a minha masculinidade, como eu mostro todos os meus atributos de ser o homem para o outro, são construções que estão viciadas num elemento de poder. O homem é aquele que é o provedor, o homem é aquele que é o agressivo, o homem é aquele que é violento, é o que se impõe, é o ativo, é o público, é o que faz o que acontece. Esse modelo de masculinidades vem sendo questionado em termos das suas performances com uma certa razão, porque é um modelo que limita, em termos de possibilidades de exercício de masculinidade, uma série de homens. E aí, não só os outros homens, que geralmente se esquecem nessas discussões. Os homens negros, os homens indígenas, os homens gays, os homens trans, os homens periféricos, mas também os homens brancos e mais do que isso, os homens brancos de classe alta, os homens que estão bem situados dentro de uma sociedade como a nossa. Esse modelo, ele limita porque compreende-se, ou se entende que dentro dessa sociedade e na forma como eu interajo com o outro, existem outras formas de eu me relacionar com as pessoas, que não só exercendo a minha virilidade, que não só exercendo a minha agressividade, que não só exercendo essa forma violenta de ser quem eu digo ou acho que sou. O seu desconforto, Ivan, em relação à cena que você prestigiou de um homem sendo violento com a mulher na rua, diz muito sobre essa sociedade, diz muito sobre o tipo de silêncios que nós fazemos, nós homens, e silêncios que são comprascentes em relação à dinâmica de como as coisas vão. Porque, no fundo, por mais que a gente se sinta, e aí, não todos os homens, inclusive, que tem alguma coisa errada naquela cena, que tem alguma coisa que parece uma situação violenta, de intervenção, etc. No fundo, a gente deixa aquilo acontecer e a gente estabelece um elo de parceria, e essa parceria é com esse modelo de masculinidades, que é violenta, que é colonialista, que preconiza a aniquilação, a morte do outro. Eu sei que é pesado, falar sobre a ideia de uma masculinidade que preconiza a morte do outro, mas é porque esse modelo, ele é fundado numa perspectiva de civilização que ela se constrói, ela se estrutura na ideia de que o outro deve ser aniquilado. E eu sei também que é um pouco abstrato falar assim, porque, ok, o que eu, hoje, aqui, 2017, homem médio brasileiro, posso fazer em relação a isso? Talvez pensar sobre isso, talvez ter consciência sobre esse tipo de modelo, que não vai ser só resolvido a partir do momento que eu choro mais ou visto rosa ou sou mais cuidadoso ou emotivo com as pessoas. Não é só sobre isso. Que é a questão da performance. A performance, ela é fundamental para a gente começar a rever esses modelos de masculinidades ou todas as ações e atitudes que a gente percebe que elas estão desconectadas com o eu, com o seu lado de indivíduo, e todas as possibilidades que você pode ter em relação ao interagir com o outro, mas a gente precisa transcender essa discussão, a gente precisa ir para um outro plano, que é o plano ético. O que, ou, o que os elementos que denotam, que constroem a minha masculinidade, dizem sobre um paradigma, sobre um sistema de relação com o outro no qual existe um outro que é inferior a mim? Falar de masculinidades, e aí isso é algo que, principalmente fazendo uma discussão sobre masculinidades negras, cada vez mais fica evidente para mim, falar de masculinidades não é só falar de gênero, é falar também de um projeto de civilização, é falar sobre um outro tipo de sociedade, é falar sobre uma relação, um enquadramento onde eu entendo que uma outra vida não vale menos que a minha, que a outra vida deve ser preservada tanto quanto a minha. Nós, homens, um poder dos modelos de masculinidades que nós vivemos, principalmente através da violência e da agressividade, a gente pondera, a gente exercita, a gente pratica constantemente a ideia de que o outro pode ser anulado. E eu não estou falando de briga de bar, violência doméstica, soco na cara do brother numa festa, eu estou falando de trabalho também. A partir do momento que você exerce uma perspectiva de competitividade de agressão, de anulação do seu concorrente, do seu opositor, no ambiente do trabalho, mesmo que aquela pessoa não vá fisicamente morrer, você está pensando um paradigma de anulação, você está pensando um paradigma de que eu preciso eliminar o outro, o outro é sempre um oponente, o outro é sempre alguém que vai contra a possibilidade de eu me exercer de ser pleno. portanto, discutir masculinidades, pensar em masculinidades, é fazer uma discussão ética, é você pensar em que padrões, que paradigmas de poder estão sendo colocados para nós, homens. E aí, óbvio, a gente tem que fazer, sim, recortes e diferenciações. Na verdade, não é recorte, eu nem gosto muito dessa palavra, eu gosto mais da palavra foco, porque recorte é como se você pega um negócio, fatia, e deixa do lado, vira alguma coisa além. Eu prefiro falar em foco, porque o foco você ainda entende que existe um todo, mas em determinados momentos você focaliza sobre um aspecto, você focaliza sobre uma experiência específica, você focaliza sobre um grupo específico. E aí, dentro dessas masculinidades, a gente tem que fazer o foco da questão racial, por exemplo. Eu, homem negro, não sou igual a vocês, homens brancos. Não sou. A discussão, por exemplo, em masculinidades negras é uma discussão que é feita baseada na construção da existência do homem negro. Por quê? que é uma das coisas, inclusive, que são bem interessantes nessa discussão. Grande parte dos elementos, e aquela tabela, depois, até acho que o Guilherme tem que passar ela de novo, de todos os elementos que são colocados como atribuições nas masculinidades, agressividade, o ser ativo, a imposição, sexualmente colocado, etc. são elementos que constroem uma ideia de homem enquanto uma categoria de existência na qual o homem negro não se enquadra. O homem negro, ele é negro enquanto existência. Antes de tudo, ele é negro. E a sociedade enxerga, entende ele, simplesmente, por essa existência do ser negro. E essa existência do ser negro, dentro de uma perspectiva também histórica, também de civilização, é uma existência marcada pela marginalidade, pela subcidadania, por um indivíduo que nem é indivíduo, porque a sua subjetividade não é reconhecida, não é colocada. E a discussão, portanto, que a gente faz em masculinidades negras, nós homens negros, é uma discussão onde nós, homens negros, negros, estamos exercendo, performando o que é ser um homem. O homem negro não existe. O homem negro é esse indivíduo negro que está constantemente tentando performar elementos para denotar a sua existência. E, ao fazer isso, muitas vezes, ele faz da pior maneira, porque ele carrega todos aqueles elementos de masculinidade da pior forma, da forma mais caricata, porque, obviamente, são elementos de performance, e vai exercer isso numa perspectiva de poder, principalmente sobre corpos de outros homens negros e, invariavelmente, contra o corpo de mulheres e crianças negras. Então, a discussão de masculinidades, ela é ética. Não é só sobre ser mais legal comigo mesmo, não é só sobre ser legal com a minha companheira ou com o meu companheiro. É sobre olhar para uma sociedade e dizer o que eu estou fazendo na minha prática, o que eu estou fazendo na forma como eu enxergo os processos e as coisas, e qual a relação disso com a vida do outro. Qual a relação disso com a vida do meu próximo, seja ele outro homem, seja ela ou uma mulher, seja um corpo produtivo, seja um corpo deficiente, seja um corpo preto, seja um corpo branco, seja um corpo indígena, periférico, central, etc, etc, etc. Essa perspectiva ética de entender que a gente precisa olhar para as outras vidas, que não só a nossa, como vidas que devem ser preservadas, que devem ser cuidadas, que devem ser tratadas com carinho, e pega essa palavra com força, carinho, com cuidado, com a ideia de que são vidas que são dignas de serem vividas, é uma perspectiva que, eticamente, aprofunda e transforma o que a gente pensa sobre masculinidades. Eu gosto muito do que o Ivan falou sobre a perspectiva do feminino e do masculino dentro de nós mesmos. é uma perspectiva cosmológica. Quando a gente olha, por exemplo, a cosmologia yorubá, que vem do oeste africano e, inclusive, faz parte de grande parte de nós, negros, que fomos trazidos, escravizados, é uma perspectiva que não consegue enxergar só o pleno masculino ou o pleno feminino. Todo sujeito, todo indivíduo carrega em si a potência do masculino e do feminino. Por quê? Porque, como dado de natureza, não existe a plena vigência só do masculino e só do feminino. Uma planta não cresce se não houver o cruzamento de genes femininos e masculinos. E estou falando de pessoas de mil, dois mil, três mil anos atrás que nem falavam sobre biologia botânica. Mas é a observação cultural e uma perspectiva de natureza que algumas outras civilizações tiveram. eu costumo brincar recentemente, e aí é bem abstrato, mas, enfim, eu acho que vale a pena colocar, que eu acho que um dos maiores problemas para nós, seres frutos da colonização, é a ideia do evolucionismo. O evolucionismo do século XIX, Darwin, etc., que acabou incentivando todas as ciências humanas, sociais, etc., o evolucionismo, o que ele fez? Ele pegou um monte de coisa que não tinha nada a ver com nada, juntou tudo dentro de uma categoria e perfilou essas categorias numa perspectiva hierárquica do que é superior evoluído e do que é inferior involuído ou primitivo. E, a partir do momento que a gente tem essa perspectiva evolucionista, da evolução, do progresso, do desenvolvimento, e a gente enxerga todas as nossas relações dessa maneira, dificilmente a gente consegue compreender o outro como alguém que está numa outra esfera, numa outra perspectiva de existência, evolução, experiência, e que não necessariamente precisa ser medida dos mesmos parâmetros que eu sou medido. E, por mais que a gente esteja discutindo hoje em dia sobre empatia, olhar para o outro, cuidado, etc., e tal, no fundo, o que a gente está fazendo, muitas dessas vezes, é reverberando essa perspectiva evolucionista de que você é pior do que eu, você é melhor do que eu, eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso, você é pior do que eu, mas pode melhorar, então eu preciso intervir você nisso, etc., etc., etc. Então, eu volto no meu ponto, masculinidades é uma discussão ética, é uma discussão que não é só de gênero, é uma discussão que não é só para nós nos sentimos bens, tranquilos e melhores em relação a nós mesmos e as nossas parceiras, é uma discussão que a gente tem que fazer e práticas que nós precisamos desenvolver para colocar, construir e propor um outro modelo de sociedade, um outro modelo de civilização. E, para terminar, eu não sei se eu estou no horário, mas eu acho que porque eu tenho mais interesse em ouvir vocês, a gente conversar junto, eu quero colocar uma provocação para nós, homens, pensarmos. Tem colocado, tem se trazido muito na discussão da sociedade, principalmente a perspectiva das feministas, que, ah, mas as mulheres não estão querendo ouvir os homens, ah, mas a gente também sofre, ah, mas eu também quero chorar, eu, sei lá, sou sensível e as mulheres são raivosas, blá, linchamento, ah, 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 ah. Uma das formas da gente começar a pensar nessa perspectiva ética de que existem vidas que, ou melhor, de todas as vidas que merecem ser cuidadas e merecem ser preservadas, é olhar hoje para qual, para as quais são as vidas que valem menos. Quais são as vidas hoje que são quase dignas de nada, de menos um, menos zero. Vidas que podem ser eliminadas assim. Aquele gráfico que o Guilherme mostrou do número de assassinatos de homens, eu conheço esse dado quebrado, ele é basicamente constituído por homens negros. Mas, atrás desse gráfico dos homens negros, quem estão? As mulheres negras. Vocês devem saber, pelo último relatório de violência, que, apesar de, ainda bem, a violência contra as mulheres brancas ser reduzida 12%, a violência contra as mulheres negras cresceu 54%. Existem vidas dentro dessa sociedade que nós vivemos que valem quase nada. Vidas que não são nem um pouco preservadas, e mais do que isso, que, quando elas são eliminadas, elas não são dignas minimamente de luto. A gente não sente por essas vidas. A gente não cuida dessas vidas. A gente vê esses números, a gente vê os dados e fala, é, morreu, mais um. Quando a gente fala, por exemplo, na discussão racial, que a cada 23 minutos um negro morre no Brasil, as pessoas ouvem esse dado e pensam, nossa, foda, não é? 23 minutos, uma vida. Entre a minha falha do Ivan, morreram duas pessoas negras. Do começo do evento, onde a gente chegou aqui nesse ambiente espetacular, delicioso e tal, foram quase quatro vidas negras. Quatro vidas, quatro histórias, quatro seres humanos que nasceram, foram amamentados, comeram, talvez tiveram acesso à escola, talvez tiveram acesso aos amigos, a familiares, pais, mães, tios, etc. e tal, e foram mortos, eliminados. Então, olhar para essas vidas com dados de humanidade e entender que todas essas vidas devem ser preservadas é uma forma de nós constituirmos uma perspectiva ética de masculinidades. Entender que o nosso lugar em refletir, mudar e praticar uma nova masculinidade é praticar uma nova sociedade, é praticar um outro lugar. Enfim, eu acho que é isso. E obrigado pelo espaço e eu quero conversar com vocês, acho que vai ser massa, um debate. É isso aí, obrigado. Obrigado, Túlio. Qual é o espaço que a gente está vindo para a mulher chegar ao poder? Um espaço que ela precisa se masculinizar? É um espaço que o sistema econômico e político não permite homens? Isso que você falou, a fala, para mim, foi uma martelada no meio da minha cara porque eu sou um homem branco, cisgênero, privilegiado. E, realmente, o homem negro, antes de discutir sua própria masculinidade, tem que se descobrir como um homem. Então, é o ovo ou a galinha, sistema cultural e social, sistema político e econômico. Acho que, como equilibrar isso e qual vai ser a primeira ruptura? Entre o ovo e a galinha, eu diria o galinheiro, porque, no fundo, o que o sistema faz é organizar uma lógica que é anterior a ele. Quando a gente fala de racismo e sexismo, a gente está falando de duas lógicas de organização de quadros de poder que é anterior ao capitalismo, por exemplo. O que o capitalismo faz é organizar essa lógica dentro de um exercício ou de uma dinâmica que funciona a ele. Não é o capitalismo que inventou o racismo, não é o capitalismo que inventou o sexismo. A gente tem milhares de estudos históricos que mostram essas relações bem anteriores a isso. Do racismo, que eu gosto muito de trazer o exemplo, é lembrar que negro, como nós conhecemos hoje a ideia do negro, inclusive do termo niger no latim, é um termo que não tem mais do que dois mil anos. É muito recente, porque é um termo construído nessa perspectiva ocidental. Nós, povos de origem africana, e aí, inclusive, tem pessoas que nem falam negro, preferem falar nós africanos com K, ou nós pretos, ou etc. Somos construções históricas que estamos bem anteriores a isso. Um exemplo é a Bíblia, por exemplo. É como a leitura existe na Bíblia do Kahn. Não sei se todo mundo sabe, mas a marca que Kahn carrega por conta de seu crime, eu acho que ele mata o irmão ou alguma coisa assim, e que, a priori, Deus fala para ele, veja, você vai carregar essa marca, e todos os seus descendentes vão carregar essa marca. Existe uma leitura histórica de que são os negros, os filhos de Kahn. E isso foi usado no processo de colonização com uma justificativa institucional para a escravização dos povos dos corpos negros, dos corpos africanos, em se dizer que, veja, são os corpos que carregam a marca de Kahn, e eu estou falando da Bíblia, algo de mais de dois mil anos, ou seja, o capitalismo, o galinheiro, ele organizou uma dinâmica que já existia, da galinha e do ovo. Qual vem o primeiro? A gente pode discutir. Tem os trabalhos, por exemplo, que fazem discussão de gênero e em sociedades entendidas primitivas, como o dos Kabila, que tem na região da Algéria, ali em Norte de África, os da Melianésia, Polinésia, mostram dinâmicas de gênero que também partem de uma perspectiva de diferenciação, mas que não necessariamente é desigualdade. São dinâmicas de poder, mas que funcionam em uma outra lógica. Agora, quando você pega tudo isso e organiza no galinheiro, é daí que a gente começa a entender que, enfim, as coisas são mais complicadas. Eu só queria colocar mais um pontinho rapidinho que você falou que eu acho muito bom, que você falou da martelada. A martelada é fundamental. A gente não vai fazer uma discussão ética, a gente não vai fazer uma discussão de mudança e transformação sem martelada, sem desconforto. Não existe. A gente tem que parar com essa história de ciranda, de abraço, de alegria. Não vai rolar. Porque, se a gente não faz nada, as coisas vão continuar como estão. Se a gente não faz... Assim, se a gente parar agora aqui e ficar sentado sem fazer nada, a cada 23 minutos um negro vai morrer, a cada 11 minutos uma mulher vai ser estuprada, as cadeias vão continuar lutando, os homens vão continuar se agredindo, mulheres vão continuar sendo agredidas, crianças vão ser educadas dessa mesma maneira, etc., etc., etc. Para mudar isso, para intervir sobre isso, a gente precisa causar desconforto. E em todos, principalmente dentro das relações de poder, em quem está em possibilidades efetivas de exercer esse poder. Então, sem esse desconforto, dificilmente a gente vai mexer em alguma coisa. É pegar o galinheiro e fazer assim. A galinha vai pular, os óculos, os óculos vão se quebrar, mas, sem isso, a gente dificilmente vai conseguir mudar alguma coisa ou propor uma mudança. Espero ter respondido. Como é que a gente pode concretizar essa realidade no dia a dia do homem? A gente fala muito sobre desconstruir, de falar, de criticar alguns aspectos tóxicos da construção da masculinidade, mas o que a gente faz no dia a dia? Que tem algumas características e aí uma preocupação que eu já vi em alguns fóruns é a gente não jogar fora a bacia com o bebê junto, que tem algumas características masculinas que serviram bastante à sociedade e servem bem, como o Ivan falou na abertura. Competitividade, até certo ponto, é saudável. O estímulo à força é saudável. Isso ajudou a construir a sociedade como a gente conhece hoje. Então, em uma escala individual no dia a dia e dado esse contexto de algumas características serem importantes para o homem, como é que a gente leva esse aprendizado para a nossa rotina, para o dia a dia? Eu acho que a única sugestão que me ocorre é assim. Algumas, a primeira é que a gente tem que aprender a ouvir. Eu estava discutindo com o Tulek quando a gente chegou, discutiu essa questão do lugar de fala, é um conceito super bonito, agora que está muito em voga quando se discute essas questões sociais que a gente está vivendo. Mas eu acho que, assim como tem um lugar de fala, que a gente tem que entender que as pessoas, quando falam, colocam a história delas ali, carregam com elas uma história, uma experiência vivida que dá direito a elas de falar. A contrapartida disso, como diz o Tulek, é que a gente precisa aprender a ouvir. Então, eu acho que uma das coisas que pode ter um efeito prático fundamental na nossa vida é parar de afirmar o que a gente sabe e tentar, de boa vontade, entender o que a gente não sabe ou, sobretudo, entender aquilo do qual a gente não gosta. Aquilo que, como diz o Tulek, nos causa desconforto. O desconforto é a essência da mudança pessoal. Você não muda sem angústia. Angústia é o motor da mudança. E, socialmente, não é diferente. Angústia é o motor da mudança. Então, assim, no nível prático, acho que a coisa é aprender a ouvir, aprender a se questionar, questionar as nossas verdades absolutas. Como homem, e como homem que já passou de 50, eu sei como isso é difícil. Conviver com... Cada vez que alguém te diz uma coisa, você tem vontade de ir lá e reafirmar a sua autoridade sobre aquele assunto. Autoridade dada pelo tempo, autoridade dada pela experiência, autoridade dada pelas suas leituras, pelo teu apresentado, e autoridade de homem, de homem de barba branca. Como assim você está... Eu sei do que estou falando. Então, é importante, eu acho, a qualquer momento de existência, pode ser útil, a gente aprender a escutar. Ainda que a fala do outro nos cause angústia. Isso se define nas relações de trabalho, é muito útil. A gente é chefe, eu fui chefe muitos anos, a gente é muito vaidoso, aí vem alguém, um subordinado, faz uma crítica, aí você fica puto. Mas como? Como ele fala desse jeito comigo? Há que aprender a escutar. Eu acho que esse é um grande progresso. Escutar a sua mulher, escutar o seu filho, escutar o seu amigo, escutar o cara que trabalha com você, o seu subordinado. Escutar o cara da rua, que é um estranho, que pode estar te dizendo de uma coisa, tipo, cara, você precisa mesmo parar esse carro aqui? Você não viu o que você está causando? Em vez de virar para o cara e falar, vai se foder, virar para o cara e falar, acho que você tem razão, eu não devia estar com o carro parado aqui, me desculpe. E avança com o carro e para 10 metros da frente. A gente não faz isso. Partilho da mesma posição, escuta é fundamental, e desconforto. E aí desconforto não é só escutar coisas que você não quer ouvir, mas ir se tratando de ser homem, entender que muitas vezes, na verdade, boa parte das vezes, nós não temos que ser protagonistas da porra toda. A escuta não significa só você dar espaço para ouvir o que a pessoa está falando, mas é simplesmente, às vezes, você se calar, num contexto onde você não tem nada a acrescentar. Seja num debate de mulheres, seja numa questão sobre LGBT, se não for o seu caso, seja num debate sobre questões territoriais também, se não for o seu caso, enfim, mas a escuta também parte do ceder espaço, do ceder a possibilidade de que você nem sempre vai protagonizar ou você nem sempre tem que falar sobre tudo a todo momento, de que simplesmente você está estabelecendo uma conexão com essas pessoas, e a escuta é uma delas. E aí, quando a gente fala em escuta, é muito importante a gente não cair numa armadilha que eu acredito que a noção de empatia muitas vezes pode causar também, que é uma escuta projetada, que é você ouvir o que você quer ouvir a partir do que você está construindo enquanto esse repertório de desconstrução. Por isso que cada vez mais eu gosto da palavra destruir e não desconstruir. Por isso que cada vez eu acho que a gente tem que uma perspectiva de desconforto mesmo, mas radical, e aí radical no sentido raiz da coisa, a gente construir ou tentar estabelecer um espaço onde eu não necessariamente vou entender o que está vindo ali e nem vou me conectar com aquilo ali, mas eu vou mergulhar naquilo ali. Porque quando você se propõe a se relacionar com uma coisa que você não necessariamente vai entender aquilo, o desconforto é maior ainda. Se eu te botar numa roda, eu não sei se você fala árabe, se eu te botar numa roda onde as pessoas estão falando árabe, a primeira coisa que você vai sentir é um desconforto, porque é uma língua que você não fala e você vai ficar tipo... Mas não, você tem que ficar ali. E mais, você tem que entender o que está acontecendo. Então, a partir do momento que a gente se põe nesse esforço, que é extremamente desconfortável, difícil, ativo, ativo porque exige que você despenda energia naquilo e não aquilo vai vir de maneira passiva. Agora eu vou escutar a galera aqui. Não. Você vai se propor a fazer aquilo, você vai ouvir aquilo, você vai ler sobre aquilo, você vai buscar informação sobre aquilo, talvez seja uma forma da gente começar a estabelecer parcerias, contatos, relações um pouco mais saudáveis. Não menos desconfortáveis, mas mais saudáveis em termos de sociedade com as pessoas. Sejam outros homens, seja mulheres, seja crianças, seja velhos, etc. Eu acho. É difícil, tá? Teoria é muito fácil. A prática é difícil. Desconforto é uma bosta. Desconforto, a gente quer pegar o nosso banquinho e sair andando. Mas dos desconfortos que eu tenho enfrentado desde quando eu comecei a discutir masculinidade, desconfortos colocados por mulheres, por mulheres negras, por outros homens, por gays, por trans, etc. Aliás, hoje vai ter uma mesa com masculinidades trans. Fiquem, ouçam, escutem. É fundamental essa discussão. Uma outra perspectiva de masculinidade construída num outro lugar de corpos que são marginalizados, excluídos, assassinados. O Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. Que homem é esse? Então, esse desconforto é ruim, mas eu acho que tem um potencial fodido de você falar nossa, tá, é por aqui mesmo, vamos lá. Enfim, eu acho. Vou me permitir fazer um breve comentário, Paulo. Indo na linha da escuta e do desconforto que o Ivan e o Túlio colocaram, eu vejo uma tremenda importância de rede e continuidade. E o que seria rede? É isso aqui, pessoal. Ali é o Paulo, ali é o Peron, ali é o Baga, aqui é o Clint, aqui é o Léo, ali é o JP, ali é o Leandro, tem uma série de pessoas aqui que só de olhar em volta, eu sei o nome, o Hélio, o Alisson, a Gabi, Andressa, Letícia, um monte de gente aqui reunida para conversar hoje, sábado de manhã, a gente está conversando sobre estrutura social, cultura, agressividade, então, onde a gente vai construir as nossas redes de transformação? Eu considero isso essencial, porque sozinho a gente não tem muita chance, não tem, então, eu falaria um, rede, e dois, continuidade, como sustentar esses encontros? Acabou agora de ter o conjunto de quatro encontros da última turma de equilíbrio emocional do ano que a gente fez, é uma coisa, o Túlio, acho que está puxando outros encontros, o Léo, até onde eu sei, puxa encontros, círculos de homens, quais são outros círculos ou grupos que estão acontecendo aqui entre homens ou mistos entre homens e mulheres? Quem aqui vai se conhecer hoje e vai levar para a sua cidade, para o seu bairro, para o seu círculo de amigos a ideia de seguir com essas conversas? Não deixar morrer nessa sala, então eu iria com isso também, rede e continuidade. E agora eu passo para a próxima pergunta que vai ser a última desse painel e depois a gente vai ter que seguir para o próximo. Tem alguém lá com o microfone na mão já? Olá, bom dia a todos. Qual o seu nome? João Batista. Qual é a reflexão que eu fiz com policiais militares, por exemplo, sou professor de direito penal, já trabalhei com policiais militares e agentes prisionais. Isso é só uma observação, eu queria a opinião, principalmente do Ivan, a partir desse dama. Vou falar com um cara que está quase batendo na namorada dele ali na rua ou não vou? Se você for lá, você tem que estar disposto a levar um soco, dar um soco, levar aquele cara para a cadeia e às vezes até morrer. Então, há que se construir para você pensar em resolver aquilo, lidando com problemas reais que podem vir de lá para cá, uma virilidade, uma masculinidade, uma testosterona. a minha colocação, por exemplo, com policiais militares, o policial militar me pergunta assim, professor, beleza, direitos humanos, não sei o quê, tal, 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 mas na hora de eu lidar com troca de tiro, com estuprador, com caramba, qual que é o meu limite? Aí é que é a minha observação, é um conceito que eu desdobrei e eu quero a opinião de vocês. O que eu coloco para essas forças policiais é o seguinte, que o que se espera é a ação contundente, que é diferente da ação truculenta. Eu acho que esses dois conceitos deixam a coisa um pouco mais clara do que a agressividade, que a agressividade engloba tudo. Mas, por exemplo, o que se espera do homem? Contundência naquilo que for necessário. É a truculência que tem que sair da conta. Por exemplo, eu posso ser agressivo para defender a minha mulher naquilo que for necessário, mas nunca agressivo para ofender a minha mulher, porque aí eu deixei de ser contundente e passei a ser truculento. Então, qual que é a minha reflexão e queria ouvir a opinião dos professores? É se tocar essa palavra agressividade pela distinção entre a ação contundente e a ação truculência, se essa questão conceitual não fica mais clara no sentido das nossas ações individuais, no dia a dia, nesse momento dramático em que eu olho para uma situação e penso assim, como que eu, homem moderno, vou lidar com isso agora, nesse exato momento? Meu nome é Ader, tenho 40 anos e eu ouvi o Paulo falar uma coisa e agora o companheiro. Eu me incomodo muito, por exemplo, quando a gente fala em ética e tratar a masculinidade com ética, esse conceito cimentado na gente de que a competitividade sempre foi boa. E não concordo. A gente não experimentou a cooperação. quando se fala em desconstrução, eu também concordo que essa palavra já perdeu a utilidade. É destruição mesmo. Destruir a competitividade. Não faz sentido competir. Nós, homens, sempre quando falamos de masculinidade, agressividade e tudo mais, até trabalho, feminismo, a gente sempre vai para o argumento do saco de cimento. Ah, mas se não tem um homem, quem vai carregar o saco de cimento? Ah, se não tem agressividade, como é que eu vou defender minha família estando no Pará? Mas isso são situações limite. A população, 99% da população vivem nessa situação limite. A gente precisa tratar mesmo de que a gente tem que valorizar tanto a agressividade e a competitividade ou se a gente não pode só destruí-las e seguir em frente. agradeço a abertura dos dois. Vamos respirar a fundo com esses pontos de vista que estão surgindo aqui mesmo. Ivan, Túlio. Deixa eu tratar da pergunta do João Batista, depois a gente segue para o do lado. João Batista, eu acho assim que eu não gosto do conceito nem de violência, de contundência. E, na verdade, acho que eu prefiro lidar com a ideia de coragem. porque coragem não tem gênero, coragem não tem sexo, coragem não é sinônimo de virilidade. Você, como eu, já deve ter visto muita mulher muito corajosa lidando com situações que você fala caramba, que culhão, para ligar uma linguagem bem machista, mas como vai lá e lida com a situação com coragem? Então, acho que coragem é a coisa que, como dizia o Guimarães, o que a vida pede é coragem. não é valentia, exatamente, é coragem. E eu acho que a coragem, ela pode se manifestar, inclusive, socialmente. Se eu não tenho coragem de lidar sozinho com o valentão na rua que está sacudindo a namorada, numa sociedade melhor, atendendo ao que está falando o Adler, eu levanto a mão e falo, gente, vem cá, olha isso. e se eu sozinho não lido com o valentão, numa sociedade um pouco melhor, quatro, cinco, seis pessoas lidam com o valentão e ele se intimida. Quer dizer, tem alternativas, a gente não pode ficar prisioneiro, a lógica é do prisioneiro, mas nessa situação extrema é preciso um macho alfa para lidar com a situação. É possível, mas existem outras maneiras de resolver isso. eu acho que o que não se prescinde é que a gente tenha coragem de enfrentar as situações, coragem de encarar os seus próprios limites também. Eu não tenho nem coragem e nem tamanho físico para lidar com esse sujeito, mas eu preciso resolver essa situação. Como é que a gente faz? Eu peço ajuda, eu entro no bar do lado e falo, cara, tem um sujeito ali batendo na mulher, eu não dou conta dele sozinho, alguém vem comigo ali para lidar com essa situação. Então, a gente precisa de imaginação para não ficar prisioneiro desse dilema. de eu vou ter que ser mais macho que o cara para lidar com ele. Porque muitas vezes eu não sou, mas a situação precisa ser resolvida. E a gente pode, socialmente, com imaginação, com imaginação destrutiva ou criação destrutiva, a gente imaginar a forma de resolver essa situação que não seja pela valentia tradicional, porque essa tem um custo elevado. É isso. Da hora as falas. Vamos lá. Olha, entendam bem o que eu vou falar agora, com cuidado. Você só consegue destruir violência com violência. Não existe outra forma de destruir violência se não com outra violência. A questão que a gente se pega quando a gente ouve uma frase como essa é entender violência nos mesmos termos com a violência imposta contra nós. Ou seja, se eu tomo um tapa, eu entendo que a única linguagem de violência possível é o dar outro tapa. Se eu tomo um soco, eu entendo que a única linguagem possível de violência é o outro soco. Não. A violência, ela pode assumir outras linguagens, mas, para eu acabar com uma violência, eu preciso infligir uma violência maior do que aquela infligida. Quando eu penso em talvez, e eu gostei muito do seu ponto, Arder, em destruir a lógica da competitividade, eu estou impondo uma nova violência. Uma violência que pode destruir outra lógica de violência que se faz na forma como as pessoas se relacionam, interagem, etc., etc., e tal. Eu acho que a gente tem que deixar de achar que, ao a gente falar de processos de paz ou de não violência, a gente está destruindo a violência. Não. São outras violências. A questão é como a gente está construindo os termos dessas novas violências. Quando eu digo que eu me recuso a agredir uma pessoa porque eu vejo o status de humanidade dela, eu estou criando uma outra violência. Uma violência onde os meus códigos de masculinidade, na forma como eles existem hoje, dizem que você tem que reagir a um homem que te afronta, a um homem que te coloca em uma outra situação. Você tem que agir. Você tem que dar um soco, você tem que brigar, você tem que enfrentar, etc., e tal. Sobre a contundência, eu gosto do termo coragem também. Eu diria que são novas violências. Por exemplo, nessa situação da rua, onde está lá um homem agredindo a mulher e você passa. Ele está agindo, ele está tendo uma atitude violenta com essa mulher, baseado num princípio onde ele é um homem, um ser superior àquela mulher, e, por conta da relação íntima privada que eles têm, ele tem direito de exercer essa violência sobre ela. intervir naquela relação é uma violência, porque a sociedade nos diz que, em situações privadas, em briga de homem e mulher, não se mete a colher. Ao ter coragem e intervir naquela situação, seja você individualmente, seja você chamando uma pessoa e juntando ali uma gremiação no momento, você está exercendo, sim, uma violência. Uma violência que é entendida nos termos de como as coisas estão, e, se a gente não mexer nelas, elas vão continuar assando. Infelizmente, aquele casal continua lá brigando. Você passou, provavelmente, outras pessoas passaram e também deixaram aquilo acontecer. Ou seja, nada foi, nada aconteceu para que aquela violência fosse cesada. Nenhuma outra violência foi colocada para que aquilo fosse destituído. Outra coisa da contundência que eu acho importante e tem a ver com a questão prática, disso que se impõe para nós de agir e etc. Na verdade, são duas coisas. Eu vou ser bem breve para a gente terminar. A primeira é que a gente tem realmente ter coragem de se colocar nas situações onde a gente percebe práticas masculinas de violência e virilidade. E, muitas vezes, sim, a gente provavelmente vai ter que estar... porque eu não estou vendo ele. Enfim. A gente vai ter que estar disposto a sofrer um revés em relação a isso. Quando você vira... E isso acontece muito. Uma das formas de reprodução do sexismo é a noção, em termos de performance, é a noção da broderagem. É quando os homens se juntam para garantir que os privilégios masculinos continuam sendo reproduzidos. Pois bem, uma situação que é muito comum. um homem que claramente agride a sua companheira ou sabe que se trata mal, ou um homem que tem filhos e não paga pensão, os amigos sentam num bar com ele para tomar uma cerveja e ninguém fala nada sobre isso. Isso é broderagem. Isso é violência. E não é a sua violência diretamente, mas você está corroborando com a violência daquele cara. Qual é a outra violência maior do que ela? É você virar para esse bar e falar assim, por que você faz isso? Qual o direito que você tem para fazer isso? Você está aqui gastando dinheiro com cerveja e não está pagando a pensão dos seus filhos? A sociedade nos diz, você não tem nada a ver com isso. Isso é um assunto privado, isso é um assunto individual, etc. Não, você tem a ver com isso, porque isso é um paradigma ético. Que tipo de homem, que tipo de masculinidade, que tipo de criação essa pessoa está dando em relação aos seus filhos, aos seus iguais, aos seus queridos, etc. e que você está corroborando com aquilo. Isso é ético. E você fazer isso, virar para o brother e falar, você está aqui tomando cerveja e não está pagando pensão, você tem que estar disposto a possivelmente ter uma reação para essa pessoa. Que pode ser romper um laço de amizade, ou seja, romper a broderagem, pode ser uma relação física, o cara vai te empurrar, vai começar a discutir, vai começar a enfrentar, etc. mas é uma violência necessária, não a do cara contra você, mas de você se colocar naquela situação. Tem uma frase das feministas que eu gosto muito, que é, fala-se que as mulheres são histéricas. Você já contrariou um homem hétero? Nós, homens héteros, somos extremamente histéricos. E aí, numa situação como essa, onde você confronta aquele cara numa perspectiva onde você está entrando num ambiente onde você não deveria entrar, que é a esfera privada dele ou da relação dele, etc. Ele vai reagir, e vai mesmo. Vai. Vai. Vai porque aquilo vai tocar no âmago íntimo, ético dele de você está impedindo eu de exercer o meu poder. Você está impedindo eu de exercer isso para o qual fui designado para agir, para ser, para existir. Então, vai ter reação. agora, de novo, desconfortos, que são sociais, são físicos, são emocionais, são subjetivos. Eles são necessários porque, senão, nada vai acontecer. A gente vai continuar tomando cerveja com esses caras, a gente vai continuar reproduzindo a broderagem, a gente vai continuar passando na rua e sentindo triste, desconfortável, mas deixando acontecer. E, entendendo algo que é fundamental. Na verdade, eu ia falar uma coisa antes, mas, enfim, eu vou fechar, então, com isso. Você tinha perguntado qual é o limite da contundência ou da truculência. Eu acho que um princípio fundamental é o não rifar vidas. Se a sua ação, invariavelmente, a sua atitude, a sua prática, invariavelmente está rifando uma vida, não só a sua, a do próximo ou de alguma pessoa que vai ser impactada por aquela ação, você precisa agir. você precisa fazer alguma coisa. O caso da rua é emblemático, porque acho que muitos de nós já passamos por isso, de ver uma situação de um casal, uma discussão, e falar, não, vou deixar passar. Mas, ao eu agir ou não nessa situação, eu estou rifando a vida de alguém, naquele caso, daquela mulher que estava sendo agredida. Mas, muitas vezes, a gente está rifando vidas e a gente não está pensando sobre elas. E, de novo, isso é ético, isso é um paradigma de dizer, existem vidas que devem ser cuidadas, existem vidas que devem ser preservadas. A minha atitude enquanto homem, os elementos que eu carrego na minha masculinidade, estão rifando a vida de alguém? E aí, consciência e desconforto. Rede, parceria, etc, etc. Eu acho que é isso. Túlio, Ivan, agradeço imensamente. Eu acho que a gente abriu o dia lá no alto. Com certeza, gerou desconforto nas pessoas. Em mim, gerou. Eu acho que a gente precisa agora respirar a fundo. Agradeço Leandro, Paulo, Adre e João pelas perguntas, pela abertura.